Olá pessoal, eu sou o Dr. Carro e vou dar uma super dica agora para vocês sobre rolamento de roda traseira rolamento de ponta de eixo de roda traseira de uma Prisma da GM isso podia ser um Gol, podia ser um Porsche também tá vendo que o rolamento aqui travou, travou de muê esse rolamento travou a 120 km por hora começou, olha só que coisa louca, você viu? é, ela fungiu aqui travou a 120 km por hora meu, já aconteceu uma tragédia é, a gente da guarda estava com a gente ontem e não roncou, não fez nada roncou, aí como se eu roncava mas já roncava antes? não, olha que eu ronca do nada estourou, algo estourou e como se eu roncava estourou não, nem só nossa, não se matou por pouco, hein? mas um pouquinho tinha guspido da roda pra fora é, esse ficou meio tá aí, super dica rolamento traseiro ronca, trava, a roda quase cai do nada quer o que é o Prisma? 2009 2009 Deus me livre, hein? vou torcer a ponta de eixo valeu olha ali, malha da ponta de eixo estourou o cubinho que tampa aqui que protege pra não sair a graxa e olha ali, malha do rolamento que moeu esse não morreu por Deus, viu? ponta de eixo traseira, mói larga um monte de ferro pra fora torce a ponta de eixo quebra o rolamento e a roda quase cai e não tinha sintoma antes o que é mais impressionante feio, hein? agora quem tem uma folguinha no rolamento traseiro aí ou um rolamento lancando eu dou uma dica não vacila troca sempre rolamento e ponta de eixo, tá? e se o tambor tiver ruim também troca também o tambor não vacila isso aconteceu a 120 por hora e aí e aí e aí aí e aí Obrigado.